Aquela ali é minha Não queira de decote não Nem aquela lei do palavrão Ei senhor, aquela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Agora já posso dormir Amém Não queira de decote não Nem aquela lei do palavrão Ei senhor, aquela é a minha De pernas cruzadas e de rasteirinha Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim Vai e guarda ela só pra mim Não dá ela pra ninguém Vai lá na oração dela também E faz ela olhar pra mim E faz ela olhar pra mim Não dá ela pra ninguém Agora já posso dormir Amém 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 Amém